O suor que escorre na face, não suja o coração. O coração não suja fácil, nem mesmo através do suor. Em amar, trabalhar. O suor que escorre na face, não suja o coração. O coração não suja a face, nem mesmo através do suor. Quem ama, trabalha. O coração não suja o coração. Amém.